Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 500 mil reais no Tesouro Selic. Sim, iremos falar nesse vídeo quanto rende 500 mil reais no Tesouro Selic por ano, quanto rende 500 mil reais no Tesouro Selic por mês, quanto rende 500 mil reais no Tesouro Selic sobre a inflação. Então serão apresentados esses três cálculos simples, rápidos e práticos demonstrados para você passo a passo nesse vídeo. Lucas, é recomendado ter 500 mil reais no Tesouro Selic? Bom, o ideal seria você diversificar seus investimentos, ter diversificação. Mas o Tesouro Selic é um investimento seguro, é um investimento que é emitido pelo Tesouro Nacional, então emitido pelo governo federal no caso. Então ele tem boa segurança e é muito citado, a maioria das pessoas cita como o Tesouro Selic sendo o investimento mais seguro do Brasil. Então nós vamos falar sobre quanto rende os 500 mil reais no Tesouro Selic. Antes disso, peço para você a moedinha de troca, que é vir aqui embaixo na descrição desse vídeo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você receber notificação de quando estiver saindo vídeo novo. Está vídeo todo dia, em torno de dois a três vídeos em média. E qualquer dúvida que você tiver, seja sobre o vídeo, seja sobre investimentos ou sugestão de novos vídeos, escreva nos comentários as suas dúvidas, enfim. E qualquer coisa estamos aí, certo? Então vamos à tela para falar sobre quanto rende 500 mil reais no Tesouro Selic. Então, bora, aqui. Beleza. Então vamos falar sobre quanto rende 500 mil reais no Tesouro Selic. Quem sugeriu o vídeo foi o Flávio, ok? Então, lembrando, o Tesouro Selic, ele acompanha a movimentação da taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros. Então, por isso é os 13,75 aqui, mais, falta até a porcentagem aqui, beleza. Os 13,75 mais 0,03%, que é o quê? É o oferecido do Tesouro Selic 2025, 003. Se não me engano, está esse o valor ainda. Menos 0,20%, que é a taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto, que quem faz essa custódia é a B3, cobrando 0,20% ao ano. Então, dá um rendimento para o Tesouro Selic, nesse momento, em 13,58% ao ano, certo? Nós vamos simular o investimento, então, para um ano, 365 dias. Então, é claro que, durante esse período de tempo, a taxa Selic, sim, vai sofrer oscilações. Seja para mais, seja para menos, durante esse período de tempo, com a maior tendência de ser para menos. Então, bora fazer a conta. Vamos colocar aqui, R$500.000,00, mais agora os 13,58%, dando R$567.900,00. Menos o valor inicial do nosso investimento, R$500.000,00, sobrando a diferença, R$67.900,00. E aí, vem aquela pergunta de sempre. Lucas, já é o meu lucro, aliás? Não. Por quê? Porque, no Tesouro Selic, assim como vários investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto sobre a rentabilidade. Ou seja, sobre R$67.900,00, que nós iremos descontar essa alíquota do imposto. E também, essa alíquota do imposto, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, menor será essa alíquota do imposto a ser descontado. Lá no vencimento ou no resgate do seu investimento, certo? Então, no nosso caso, estamos simulando para um ano, 365 dias. Onde? Nós encaixamos no seguinte patamar, que é mais de 360 dias e menos de 720 dias do nosso investimento, a qual é uma alíquota de imposto de 17,5%. Então, bora descontar. Menos 17,5%. Temos, então, R$56.017. Então, quer dizer que R$500.000,00 no Tesouro Selic por ano vai render R$56.017,00? Sim. Sim, seria esse rendimento, certo? Porém, como nós temos a questão da taxa Selic, que pode oscilar durante esse período de tempo, de um ano, então a tendência é que fique próximo disso. Certo? Beleza. Então, presta atenção agora. Se você deseja aprender o método para ficar milionário com criptomoeda, além de aprender o método para sair do aluguel, você compra um imóvel pagando o valor da parcela semelhante ao seu aluguel. Além de aprender o método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, aprender mais de 20 formas de gerar R$3.000,00 de renda extra por mês. Além disso, também aprender sobre educação financeira e sobre os investimentos. Investimentos de renda fixa, investimentos da renda variável, investimentos em terrenos, investimentos em imóveis, além disso, investimentos em criptomoedas. Ou seja, para aprender tudo isso e mais ainda, vem na descrição desse vídeo. Então, vem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clique ali no primeiro link para saber mais a respeito. Beleza? Então, nós vamos ver agora qual foi a média de rendimento mensal. Ou seja, quanto rendeu R$500.000,00 no Tesouro Selic por mês. Eu vou dividir por 12 para nós vermos aqui qual será o valor. E tem uma informação bem importante também, que é a seguinte. Então, R$500.000,00 no Tesouro Selic por mês rendeu R$4.668,00. Porém, temos que lembrar que o Tesouro Selic é um investimento a qual tem juros compostos. Isso quer dizer que a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Porque é juros sobre juros. O famoso juros compostos. Por isso que a média deu de R$4.668,00. Porém, o primeiro mês vai render menos, então vai dar uns R$4.300,00 no primeiro mês. Já o décimo segundo mês vai render próximo de R$5.000,00, dando essa média de R$4.668,00. Veremos agora a rentabilidade real, então, no Tesouro Selic, que está aqui embaixo. Os R$13.58,00, está aqui, menos nossa alíquota do imposto, 17,5%, menos nossa inflação de 2022, que é R$5,60,00. Por que de 2022? Porque eu não sei como será de 2023. Para nós termos um parâmetro, então, menos R$5,60,00 na inflação de 2022, dando, então, 5,60% também de rentabilidade real no Tesouro Selic nesse momento. Lembrando, se você quer aprender os métodos, métodos, método para ficar milionário com criptomoeda, método para sair do aluguel, método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, além de aprender mais de 20 formas de gerar R$3.000,00 de renda extra por mês, aprender sobre educação financeira e também sobre os investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, clique ali e clique no primeiro link da descrição do vídeo para saber mais a respeito disso, ok? E peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todo dia, beleza? Para você acompanhar aí. E qualquer dúvida que ficou, sugestão aos vídeos e afim, escreva nos comentários, sempre leio e sempre respondo a todos vocês. Um grande abraço, então, e nos vemos no próximo vídeo.